Eu vinha pra São Paulo, comprava as lixas na galeria, cara, eu voltava com sacola assim pra ir pra casa, pra depois pegar o trem, com muita lixa, vendia lixa pra caramba, aí eu inventei de fazer umas lixas estampadonas, onde eu fazia, usava umas máscaras, onde eu cheguei naquele emprego que eu tinha, eu cheguei a trabalhar auxiliar químico, usava umas máscaras por causa da química também, porque eu mudei de setor, pintava com spray, fazia tag assim nas lixas, e usava aquela máscara, e aquela p*** deu certo, cara, e eu tinha que fazer lixa pra caramba. Caiu na graça. Nossa, tipo, um negócio que não era pra dar certo, era pra ser exclusivo, e eu botava caro, e o logista comprava, porque vendia, e aí eu fazia, tipo, tinha dia que eu tirava o dia inteiro pra grafitar lixo, cara. Pô, e foi algo que, tipo, a única coisa de acessório de skate, que eu tinha que personalizar, até que chegou um momento que a marca foi crescendo, eu falei, deixa pra lá, a gente não faz mais.